A gente tem feito muita live, né, com jornalistas, apresentadores, comentaristas, aí é mais tenso, né? É, cara, a gente tem um pouco de implicância com live, tipo, porque a live é... Alô, Di, tudo bem? Beleza, e você? Certinho. Desculpa, Serginho, te cortei, o que você tava falando? Não, falando a nossa implicância com live, de tipo, a gente nunca fez live, porque a gente tem mó... Cara, como é que você, primeiro, chamar a galera pra assistir, né? Até você transformar aquilo num hábito, né? E, ao mesmo tempo, você também não perder o tesão, porque, tipo, assim, você tá com pouca pessoa, de repente, putz, assim... Aí, como é que você mantém aquele tesão de fazer a apresentação, né? A live não costuma ter tanta gente assistindo, não. A gente faz mais é pra mostrar que a gente conhece essa galera, conhece o apresentador, tem contato com o comentarista e fica salvo pra quem quiser assistir depois. Mas, na hora, ao vivo, realmente, não... Exceto, assim, quando alguém bem conhecido, a gente fez com a Maria Beltrão, por exemplo, aí deu centenas de pessoas. Mas, quando é com algum repórter, alguém mais local, assim, às vezes ficam 30, 40 pessoas. Então, é... Eu tenho acompanhado, eu tenho olhado lá, ficando quietinho, mas eu tenho olhado. Tanto que, às vezes, quem mexe com a Maria, sou eu, quando ela entra, porque a gente gravou com ela também, né? Eu vi. Então, ela bomba, né? Que ela é super conhecida, super querida, né? E o mais engraçado foi ela antes, assim, porque a gente estudou no mesmo colégio. Aí, a gente começou a... A Maria, ah, Sérgio, mas quanto tempo é? Eu falei, Maria, o tempo que o papo estiver bacana, a gente não tem muito cronômetro. O papo tá rendendo, a gente vai indo. Isso. Porque depois a gente edita mesmo. Cara... E acaba que sempre vai rendendo, né? Vai embora. Cara, a Maria não queria acabar o programa. O programa já tava com duas horas e blau, e a gente tá falando... E a gente começou tarde, né? Porque foi depois da minha aula, né? Foi. A Marina aí, conectando o áudio. Oi! Tudo bem? Tudo bem, Maria? Tudo bem? Você vai ficar com o teu telefone em pé ou você vai deitar ele, hein? Eu posso deitar. Melhor? Deixa eu ver aqui, peraí, se não vai ficar muito baixo. Eu sou de televisão, né? Então, já começa a encher o saco logo de largada também. Assim? É, deixa eu... Vê se pro outro lado ele te via. Acho que é o contrário, né? Tá travado o teu vídeo? Deve estar travado o teu... Então tá travado. Deixa eu ver. Só pra ver. Porque deitado você fica... É porque você tá com vício de Instagram. É, pois é. É esse porro do Instagram, viu? Eu odeio, cara. Quando eu falava, começou essa coisa de imagem vertical. Eu falei, cara, aonde nós vamos parar? Brigamos anos pra aquela coisa de você ter... De você ter que trabalhar no horizontal e... A própria Globo teve aquela época que fez a campanha que ficou doutrinando as pessoas, né? Grava o vídeo, o Brasil que eu quero, uma coisa assim, né? Grave no horizontal. Exatamente. Aê! Aê! Trabalho em televisão, que era gravando vertical, não dá. Mas que eu tava, a gente, brigando tantos anos pra ter o 16x9, e quando eu tenho 16x9, eu vou fazer o 16x9 em pé. Eu falei, não, ninguém merece, cara. Ninguém merece. E aí, no Instagram, tem que fazer, não tem jeito. Não tem jeito. Cara, eu tenho ódio daquilo. Eu tenho muito ódio daquilo. Vocês não têm ideia. Só permite aquele formato, né? É muito... É, tipo, a gente é teimoso. Nossos IGTVs todos são horizontais, né? Mas aí você tem aquela lenda da perda do engajamento, que não sei o quê. Eu falo, cara, não é possível que a pessoa não fez... Porque na minha cabeça, o meu já é automático. Tipo, eu deito o telefone pra ver. Mas realmente as pessoas ficam com a... Né? É. Bendito o telefone em pé, cara. É muito louco isso. Muito louco. Então, deixa eu falar pra vocês. Primeiro, obrigado. A gente não começou a programar ainda, não. A gente faz o seguinte. A gente... Vou dar só um briefzinho rápido. Bora vocês... Porque eu brinquei com o Aldir. Se vocês não tivessem olhado o que é o canal Ponte Aérea, eu ia ficar decepcionado. Dois jornalistas... Vamos apurar, tá? É, se não pesquisar... Então, tipo assim... Tchau. 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 Obrigado.